Seja bem-vindo ao canal Focais 100 Notícia muito triste Será que os aventureiros amarelos foram demitidos? O Lucas Neto fez um desafio pros aventureiros Quem não visse o selo ia ser demitido Então, olha o que aconteceu Eu já contei pra vocês o quanto eu amo o meu chefe hoje Ah, Lucas Neto Olha quem recebeu o dinheiro Não caiu na minha não Olha, não vai ser numa live, vai ser aqui nos meus stories Pra muito mais gente, que vou deixar claro o quanto eu amo o meu chefe Tô aqui, tabela O quanto ele é incrível, o melhor de tudo Um beijo pro grande Lucas Neto Um fenômeno, não é só criança que nem ela Eu também amo Porque eu não tinha visto a mensagem do meu querido chefe Dois alô Nossa, que dia bom pra falar que eu amo meu chefe Que o que aconteceu ali foi um acidente óbvio Um exemplo hipotético, né? Porque assim... Não aconteceu nada Mas de fato A gente acabou não vendo ali a questão do selo, né? Mas... Amo o meu chefe Olha que loucura que veio aqui agora Amo o meu chefe Mas... Tô falando de... De bobeira Falar Porque... Não aconteceu nada Né? Tô falando de todo 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 Tô falando de todo